Tem cara aqui, sabia que tinha cara aqui, mano Ele tá aqui em cima Olá, olá Ai, tomei Onde você me atende, mano? Acertei uma Caraca, rapaziada E aí, mano, tá doidão? Essa briga de cego aqui Cê tá doido, cara Meu pai amado, quanto loot, cara Essa briga de cego foi muito boa, velho Foi cotovelada, coronhada, xingamento Foi tudo aqui, mano Até consegui matar o cara O cara largou a mão da arma Veio no murro Ah, o cara atirou com borracha, mano Por isso que ele me matou, velho Ele me acertou dois tiros, cara Eu falei que eu era amigável Também fui vacilão, né, mano? Ah, tem zumba morto ali Zumbizinho morto ali Beleza Na entrada de Shernon Nossa, se eu tivesse aqui Eu ia ver quem tá matando zumbi ali, mano Tô vendo um cara Tem um cara ali, ó Será que ele me viu? Tomou uma Tomou outra Acabou a bala de 12 Tem um cara ali, mano Ele entrou aqui, ó Ele tá por aqui, eu acho Vixe, mano O cara sumiu, velho Eu tô sem munição de 12 Agora eu só tenho a Scorpion É, o cara desapareceu, mano Já era Lá na frente, ó Só vai Levou o chaneiro de Scorpion, mano Olha ele ali, ó Ixi, me viu Matei e morri, mano Certeza que eu matei esse cara, velho Vamo voltar lá Ah, ele não morreu, velho Ele não morreu, velho Ele não morreu, rapaziada Ele não morreu Não, isso aqui é outro cara, velho É outro cara Ai, morri É outro cara O carinha que eu matei O carinha eu matei O do bombeiro Só que esse cara que tá farmando ele É outro maluco Chegou outro cara na treta Agora já era O cara tá pegando todo o loot Tanto o meu Como o loot do cara que eu matei Ah, agora já era Então não adianta voltar mais lá, mano Vai morrer, vagabundo Entrou na casa, né Ih, bro, ei, bro Come aqui, bro Certeza o que? Certeza o que, velho Você é maluco, mano Certeza Corre, corre, corre Não, só corre Corre, não, morre, não Oxi, que loucura Esse gringo aqui é muito louco, velho Olha aqui Vou derrubar ele ainda Ih, ficou no amarelo Ficou no amarelo, é foda, hein É o gringo que você matou Será que é, mano? Tomou? Tem como não Ele tá de faca, velho Não tem como bater nele Ele de faca E eu apenas com O murrinho Com a mão branca Quer dizer Ele de mão branca E eu de murro Ele tá em cima Ai, errei Mais uma bala só Acho que ele tá na casa Só tem mais uma bala Mais uma bala apenas Ah, tá lá na casa Não me viu saindo Lá na frente Lá Deixar ele entrar no mato Tem mais uma bala só, velho Ah, eu vou botar na delega agora Voltou Se ele vai levar, sei lá Só tem uma munição Eu não tô ouvindo ele, cara Deslubou, velho Agora já era Acabou Quase Tá na merda, tá na merda Já era Vencemo, velho Foi o cara que me matou Aquela hora Foi o cara que me matou Aquela hora, mano Já era Minha vida Minha vida tá como Uma becazinha Três tiros E a coragem E o loot dele bugou Vou ter que cortar o corpo, velho Ó o cara Cheio do loot Aqui, velho GG, rapaziada Esse cara aqui Foi o que me matou Aquela hora lá, mano Aquele gringo louco lá É, tomar cuidado Os caras podem voltar, mano Pegar o necessário aqui E meter o pé Tá na merda Legenda por Sônia Ruberti